Em relação ao que colocar mesmo lá, é uma discussão. Ainda que no caso do IFAN, a gente passou um tempo atrás num processo de classificação de informação, até então não tinha nada classificado como sigiloso. E aí fica aquela questão, beleza. Eu não tenho nada como sigiloso, eu tenho restrito, obviamente tem, todo mundo tem. Há processos que têm restrição temporária, um processo licitatório, no início ele é restrito, depois ele é aberto. O processo de parte pessoal também tem, em geral é restrito. Mas não necessariamente sigiloso. E aí vai essa questão, só o fato de ser restrito já impediria de isso estar na nuvem. E a questão da nuvem, qual é a diferença da nuvem em relação a você ter on-premise? Ah, não estar debaixo das minhas asas. Mas isso por si só, estar debaixo das minhas asas, significa estar seguro? Não dá garantia nenhuma. O que dá garantia é processos e equipe treinada. Então, se for pensar bem, aonde fisicamente está, seria irrelevante. Então, a gente fala que a questão do SEI, como o colega comentou, é realmente o nível de infraestrutura que ele exige. Hoje eu diria que no UFAM, o maior sistema é o SEI. E o SEI tem um ano, a gente já tem quase oito terras de disco, o banco já está chegando a quase um tera, e o nosso crescimento lá é exponencial com a característica do órgão. O UFAM trabalha com patrimônio histórico. Então, a gente lida com muitas imagens. Então, nos processos administrativos, o pessoal vai lá, tira muitas, o pessoal vai lá, o pessoal vai lá, o pessoal vai lá, se tira muitas fotos, aquilo vai tudo lá para o SEI, é muita informação. E o crescimento realmente para isso, você designar infraestrutura para isso, é um desafio interno, que na nuvem, obviamente, está escalonado, mas não quer dizer que também isso vai consumir recursos, mas quando se fala isso em on-premise, você fala em ter que estar comprando de tempos em tempos para suportar isso. E, de fato, é um estudo, vários colegas de outros órgãos já se discutiram bastante sobre se coloca ou não coloca, é uma discussão constante e ela vem justamente por conta desse crescimento que alguns órgãos, talvez nem tanto, mas outros, com o tempo, vai se tornar um problema. E eu diria que, assim, além de consumir muita infraestrutura, é um sistema que já virou, em qualquer lugar, um sistema crítico, aquele para o SEI por cinco minutos para você ver o problema que é. Daqui a pouco, ele vai ser mais importante do que o e-mail.